A FLOR DA HONESTIDADE Conta-se que por volta do ano 250 a.C. na China Antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. No entanto, deveria primeiramente se casar. Sabendo disso, resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte ou quaisquer outras que se achassem dignas de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria a elas um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza no coração. Pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração e indagou incrédula. Minha filha, o que você vai fazer naquele lugar? Lá estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura. E a filha calmamente respondeu, Não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos estou louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe e isso já me tornará muito feliz. À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam, de fato, todas as mais belas moças. Com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio. Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que, dentro de seis meses, me trouxer a mais bela flor, será escolhida para ser a minha esposa e futura imperatriz da China. A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, como sejam costumes, amizades, relacionamentos, entre outras coisas. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura da sua semente, pois sabia que, se a beleza das flores surgisse na mesma extensão de seu amor, não precisaria se preocupar com o resultado final. Passaram-se três meses e nada surgiu. Dia após dia, ela percebia que seu sonho estava ficando cada vez mais distante. Porém, seu amor pelo príncipe ia se tornando, à medida em que o tempo passava, ainda mais puro e mais profundo. Por fim, os seis meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente de seu esforço e dedicação, a moça comunicou à sua mãe que, independente das circunstâncias, retornaria ao palácio na hora e data combinadas, pois não pretendia nada além do que mais alguns preciosos momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada, ela estava lá, com seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes, só que cada uma com uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente, chegara o momento esperado e o príncipe observava cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção, após passar por todas elas. Ele anuncia o resultado e indica a bela jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz, a flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. E a honestidade é como uma flor tecida em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor, beneficiando desta maneira a todos os que dela necessitam.